Olá alunos do quinto ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de matemática. Hoje nós estamos iniciando o terceiro capítulo da nossa apostila com o tema coordenadas e transformações. Vamos lá então? Você já viu algum jogo ou você já jogou algum jogo que tinha uma malha quadriculada ou identificado com colunas e linhas? Eu acho que você já teve algum jogo desse jeito aí, não foi? Pois é, quando você joga um jogo assim, nós dizemos que você está jogando um jogo de coordenadas. Vamos lá agora conhecer esse jogo? Então vamos lá. Como resolver um jogo de coordenadas? Nós temos na linha horizontal normalmente aparecem números e na linha vertical letras ou vice-versa, tanto faz, ok? Então, olha, o que nós fazemos? Cada linha dessa linha capítulo do lado nós chamamos de eixo. A união do eixo horizontal com a vertical, nós dizemos que o encontro é uma coordenada, certo? Então, para identificar o ponto que nós queremos nesse jogo, nós fazemos a união da coordenada horizontal com a vertical, número com letra. Às vezes tem quadriculado, jogos quadriculados que aparece ou só número na horizontal, número também na vertical, mas nós temos que fazer a união desses eixos, ok? Então, sempre que nós queremos achar um ponto, nós fazemos a união da horizontal com a vertical. Vamos lá então? Eu coloquei aqui para vocês uma malha quadriculada e um ponto X nessa malha. Como que nós vamos descobrir esse ponto X que está no meio da malha? O que nós vamos fazer? A Pro vai colocar a mão aqui um pouquinho. Nós vamos unir a horizontal, aqui a horizontal que está no 4, certo? E vamos fazer o que? Unir o outro eixo na vertical. Então, nós temos aqui o ponto de encontro 4 e... Como que é isso aqui? Normalmente, quando você vai fazer uma coordenada, você sempre coloca primeiro o que está na horizontal, que é o número de baixo, juntamente com a vertical, que é a letra. Então, esse ponto de encontro desses eixos, nós fizemos o que? Que é uma coordenada. Muito bem, então vamos lá. Agora nós temos, no nosso capítulo também, transformações de figura. No capítulo anterior, nós vimos o que? As transformações, através do que? Nós fizemos ampliações e reduções, sempre cuidando, para que não haja modificação na figura, ok? Hoje nós vamos ver a mais duas transformações. Quais as transformações que nós podemos fazer? Rotação e translução. É, professora? Ué, professora, mas eu acho que eu já vi isso em outras matérias, não é mesmo? Mas vamos ver agora. O que é rotação? A rotação é a transformação em que a imagem de uma figura é obtida é obtida ao girá-la em torno de um ponto fixo, certo? Então, como que eu vou obter essa transformação? Eu vou pegar a figura, girá-la em torno desse ponto, sem deformar a minha figura, correto? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês uma figura que nós temos, a figura F1 vai gerar uma nova figura F2. Eu não vou modificar a minha figura, simplesmente eu vou transformar a minha figura de uma posição para outra. De que maneira que eu fiz isso? Através da rotação de figuras. O que eu fiz aqui? Ela estava no eixo da vertical, certo? Dei um giro de 90 graus na figura, a partir desse ponto zero. E o que aconteceu? Surgiu uma nova imagem, que foi o F2. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um giro de rotação na figura, certo? Vamos agora ver o nosso movimento de translação. Vamos lá? Talvez você já tenha ouvido falar em translação em geografia, em ciências, ok? Mas e na matemática, você já viu essa palavra translação? Vamos ver, então? Onde será que essa palavra se aplica na matemática? Vamos lá? Primeiro, vamos saber o que é translação de uma figura. Então, vamos. Translação é a transformação em que a imagem de uma figura é obtida do deslocamento paralelo de um ponto, certo? Então, essa figura, ela sempre vai andar da maneira paralelo da figura original. Tanto pode ser na vertical, tanto pode ser na vertical, na horizontal, na diagonal, certo? Mas ela sempre vai se movimentar a la hora de todos os seus pontos uma mesma distância, direção e sentido. Nesse movimento, são mantidos o quê? O tamanho da figura, o tamanho da figura, a orientação, a forma original da figura. Nós não vamos deformar a nossa figura, ok? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Eu tenho uma figura aqui, letra P, ok? Vou fazer, como que eu faço a translação dessa figura? Eu venho aqui e vou translar essa figura na vertical. Mas como que ela fez? Ela andou do ponto original aonde eu quis trazê-la, certo? Na vertical. Aqui eu estou trazê-la paralelamente com o meu ponto principal, né? Original, na diagonal e notem que a minha figura não transformou de forma nenhuma. Simplesmente, ela foi mudada de lugar através do quê? Da translação. E aqui nós mudamos a figura na forma horizontal. Notem que de todos os pontos que ela andou, ela sempre andou paralela com a figura original, correto? Então, olha, olha lá, a translação acontece quando uma figura é deslocada uma determinada, uma determinada distância, numa determinada direção e sentido. Este movimento assemelha-se ao deslizar. É como se eu estivesse deslizando a minha figura, certo? Então, olha, translação e rotação. Vamos ver a diferença delas, ok? Aqui eu coloquei mais um exemplo de uma figura sendo translada. Vocês notam que a figura original estava, olha os pontos da figura original, simplesmente eu andei com ela na horizontal. E olha só os eixos da figura. Observem bem os eixos da figura, simplesmente ela foi deslizando do ponto original, correto? Essa é uma figura sendo translada, ok? Continuando então. Bom, gente, o que eu coloquei aqui? Nesta aula, nós vimos que é possível analisar como as transformações modificam as figuras para podermos comparar ou elaborar conjuntos de instruções que tenham o mesmo resultado. Então, o que nós temos que observar? Vimos também que é muito importante conhecer as características de cada transformação. No segundo capítulo, nós vimos redução e o aumento da figura. Hoje, nós estamos vendo o que? A rotação e a translação da figura, mas sempre observando esses pontos, que a figura não vai mudar a sua forma, não vai mudar o seu sentido, ok? Então, observando sempre esse ponto aí. Continuando, para finalizar, você aprendeu a transformar figuras, movimentos como os de translação e de rotação, que talvez você tenha ouvido falar em outras aulas e que foram incorporadas as aulas de matemática. Muito interessante, porque olha, rotação e translação, vocês estavam acostumados a ver onde? E geografia ou ciências, ok? Assim, você teve a oportunidade de ver que a matemática pode ser estudada a partir de diferentes, o que? Atividades. E para finalizar, espero que você tenha aprendido a ver a matemática de um modo diferente. Até a próxima, mas lembre-se, onde há estudo, há sabedoria. Ok, pessoal? Um beijo para vocês, espero ter ajudado nos estudos de vocês. Beijo da professora Marta.